Rapaziada, então cá estamos nós, vamos dividir a missão, a Cintia vai desenrolar lá para a mina, eu vou chamar o meu amiguinho aqui para nós, calma aí, vamos explorar, continuar, e eu vou com o meu amiguinho lá para o deserto para a gente conseguir fazer a máquina que precisa, enquanto isso a Cintia vai formando as outras paradas do... Da vara de raiz. Da vara de raiz, lá que a gente está precisando também, qualquer coisa explora um pouco para lá também, ver se acha outros lugares, porque eu não sei se tem muita coisa para aquela vila lá não, viu mano? Outra mina. Bom, a missão nesse episódio, rapaziada, é a gente fazer pelo menos esse baú médio novo, e essa mesa aqui de essências que a gente consegue... Essa é a mesa de essência que você quer, né? Ah não, é o cortador de gemas. Não, o cortador... É o cortador de gemas. Cortador de gemas. É, tá. É o mais importante agora, eu acho. Tá, então a gente vai em busca dessa desgraça. Vamos lá atravessar o mundo inteiro de novo. E aí, para os próximos, a gente começa a... A gente começa a dar uma lapidada na nossa casa também, mano, fazer uns murinhos, trazer uns bichinhos para... Porque a gente está... Por enquanto a gente está farmando as paradas, né? Mas eu acho que é importante a gente... Começar a fazer essas paradas também. É isso mesmo, sai reto. Lash, bora. Deixa eu botar aqui para carregar o bagulho. Deus. E para variar... Olha para você ver que bizarro, né, mana? Porra. Deixei a espada... Vou falar. O quê? Aproveita que tu está com a picareta nova e vê se consegue pegar aquela pedra lá do âmbar. Ah, mana, eu deixei... Eu estou com uma picareta só, mana, eu deixei aí, ela já está quase quebrando. Se tivesse falado antes... Será que eu volto para pegar? O que você acha? Volto para pegar? Para pegar a picareta ou não? Eu acho, porque... Então eu vou voltar, então. Porque aí pega o âmbar. Tá, vamos voltar então, rapaziada. Deu desgraça. Deu desgraça. Nossa! É aqui mesmo que eu vou... Cadê o meu bichinho? Está aqui? Olha aí, rapaziada. Vou botar vocês para se matar aí, ó. Olha aí, rapaziada. Vai, 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 vai Boa Caralho, já tô cheio Deus ouviu, mas também, né? Vamos ver que tem de bom Esse baluzinho aqui Aham Tá, não tem tanta Coisa boa, mas Vou comer aqui Ai, o bicho ali Tá, deixa eu ver aqui que eu vou jogar fora Tá, vamos pegar isso aqui Eu vou numa outra caverna Que eu achei Pegar isso aqui Isso aqui pra levar lá Beleza Até agora eu não sei pra que serve muito a pá, né, véi? A pá é pra pegar a terra Pra plantar Ah, não serve pra nada Nossa, desgraça Ó, outra caverna também Let's bora Cara, eu saí, matei Fiz um bagulho numa casinha Já tô lotado de item de novo, mano Meu Deus do céu Vou até levar esse daqui Passar por aí é legal, mas sabe que vai ter uma vila pra chamar de lar Aí tem que aprimorar aí pra ele poder Ah, esse aqui não dá ainda? É, não Não dá pra fazer uma cama pra ele? Eu acho que até tem cama, mas não tem A vila não tem espaço Ah, tem que melhorar a vila Ah, tá Triste, amiguinho Não dá, hein Fica pra próxima Daqui a pouco a gente vai upar a vila, gente A gente troca ideia Vou pegar isso aqui Deixa eu levar um negócio lá em cima Rapaz Isso Então, esse aqui eu levo Isso aqui é lá embaixo Isso aqui é lá embaixo Isso aqui é lá embaixo Tá, esse daqui é aqui Esse daqui é aqui Esse daqui é aqui Aí eu deixo esse daqui Levo isso Isso é pra garantir Ah, não Tem mais um bagulho aqui O que é isso aqui A drenar fruta Bora Bora pra nossa aventura Agora vai Agora vai, agora vai Let's bora Só não posso morrer nessa caverna aqui Porque eu tô longe Rapaz Rapaz Vamos dar uma passada pra lá Ver se a gente Ué, mano Você tá no mesmo lugar Perto de onde eu tô indo É, eu tô numa caverna aqui Pegando raiz É que eu achei que você ia pro outro lado Ah, não Eu fui em outro Bora pra nossa aventura Caralho, mó rolete Tinha que ter uma bike, né É, vamos fazer um Um carro Não vou pegar isso aí não Porque já tem pra caralho Não quero mais isso aí não É pra cá É pra cá Escutando barulho de tambor É o boss É O que que esses boss faz de bom aí pra nós Ele dá um item que a gente precisa Mas a gente não consegue matar ele agora Ah, vai mesmo Você não fala nem imaginaria isso, hein É Pra gente conseguir matar ele Ah, beleza Depois eu boto de novo Cheguemos no deserto O que que eu vim fazer no deserto mesmo Procurar o bichinho lá, né A Concha Achei ele aqui Já achei dois de uma vez Concha do deserto e Aquela garra também Do 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 E a pedra diferente Põe o meu machado Minha coisa já quebrou Porra Eu que devia ter pego aquela Porra Nossa Tô puto até agora, mano Já cheguei aqui Achei dois já, mano Porra Dei o bagulho pro cara O cara só morre, mano Caralho Já tô com calor, mas Acabei de chegar, vai Que isso Caralho Ele só morre, mano Consegui pegar quase raiz Nenhuma Esse machado Quebra muito rápido Porra, você tá sem espada, velho Caralho Você tá um filho da puta, hein Pelo menos peguei coisa pra caramba Já, mano Pô, só nesse começo aqui Já peguei três Matei um 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 lobo Cara, meu shake é muito bom, viu, mano Eu tomei Já recuperou minha vida full E ainda eu tô Tipo, ele aparece aqui o tempinho Tipo, fica nove minutos sem Sentir calor Uhum Então Mas aí a gente tem que plantar mais Da frutinha Pra conseguir fazer o milkshake Ó, deve ser ali Que a Cindy quer que pega as paradas Eu tô atrás, tu? Vamos subir ali, rapaziada Caralho, cê é foda, hein Eu não falei pra você fazer outro Corre lá, porra Acabou o meu Acabou o meu machado Eu tenho aqui Eu te dou Tava aqui o machado Não, agora também Não adianta mais Não, adianta sim Vai lá trabalhar, caralho Tá achando que é o que? É festa, porra? E aqui, ó Conchinha Tá, vou tentar subir lá Pô, a Cindy é foda, né? A gente tinha dividido Pra fazer a parada evoluir mais rápido É desgraçada Quer fazer o que ela quer É brincadeira, viu? Por isso que a sociedade Tá do jeito que tá Depois eu vou, mato Bato numa desgraçada dessa Ela ainda... Eita porra Nossa, tá cheio de concha ali Eu tô vendo duas Ia aparecer uma borboleta Me chamando Vai lá Caralho, mano Eu matei mais agora Do que a outra vez Que a gente chegou Coitado Meu bonequinho Só morre, mano Desgraçado Inútil Tá, vamos fazer aqui A parada pra subir Puta, sou muito burro, né, velho Era uma lhama Pior que eu já tô Lotada de coisa Tá, deixa eu ver se eu Caralho, mano Eu vou embora Porque eu tô muito cheio De coisa já Beleza Puta, vai dar merda Do mesmo jeito Mano, eu queria construir Um bagulho Sem ser essa escada Pronta, velho Não, tem uma escada Que é pequena Hum, essa daqui, mano Que constrói direto Porra, bem melhor, velho Puta que pariu Ih, o posto deserto Tá aqui Corre Cuidado Cuidado que o posto deserto Tá aqui Nem sei onde você tá, mano Nossa, acho que a gente vai conseguir Fazer as duas paradas, velho Que eu queria Nossa, subindo um bagulho aqui Que tô pegando muito ombar Ai, caraca Quase morri pra uma Pra um escorpião Matou minha NPC Já já ela volta Minha NPC também só morre Pela desgraça Tô voltando pra casa Porque eu tô muito cheio de coisa Não sei se eu vou falar De joinha Quase morri pra um escorpião Que eu tô muito cheio de coisa E agora Quem você tá Me憑 Coisa boa, velho Nossa, eu farmei pra caralho Sabia que aqui ia ter pra caramba, mano É, aí tem que fazer um negócio do... Cortador de gemas Pra gente fazer o âmbar lapidado A casa que a gente matou ali E fazer o baú melhor Vê como é que a gente faz o baú melhor Show, mano Acho que eu já vou de base Vambora, rapaz Acho que eu já vou de base já Que eu tô com bastante coisa aqui já, mano Tem uma música tocando aqui na nossa vila Não era você que eu queria, né? Mas tudo bem Ah, vambora Deixa esses caras aí, rapaz Tem muito esqueleto aqui na nossa vila Nossa senhora A gente tem que começar a pegar Vai ter que pegar mais NPC, mano E aí E aí E aí Quase fui de beijo, né? Susto, sou desgraçado Cara, se eu não tivesse esses amuletos aqui Eu acho que eu já tinha morrido várias vezes A gente tá com muita pólvora Nossa, tinha 12 hambúrguer na lhama Porra, nada de bom, véi Que merda, hein? Tá, vou tirar mais um negócio aqui, então Vambora Beleza Show de bola Ah, cansei Você não quero não Tá pra lá Let's go Ah, não vou matar você não, lobo Você que se lasque aí Chato pra caralho também, viu? Ah, não Esse lobo eu quero sim Achei que era o outro Tchau Vamos lá. Tá, vambora. Eita porra. Pra cá não, um pouco pra cá. Caralho, mano, esses esqueletos são muito chatos, velho. Puta merda. Não, e tem muito. O que tem pra cá? Vamos ver o que tem pra cá. Tá vendo uma fogueira ali? Ah, tem uma fogueira, só não tem nada de mais. Bora. Achei que ia ter alguma coisa diferenciada ali, mas não tem nada. Ah, tô afim de matar esse bicho aí não, preguiça. Pô, tinha que ter uma coisa pra você clicar e ele ir sozinho, né, mano? Voltar sozinho, sei lá, alguma coicinha, né? É, voltar pra base? É, tipo, voltar andando sozinho. Ah, não tem. Avisto a minha house. Min cacita. Eu consigo aprimorar a vila. Cheguei. Aprimora ela aí, pô. Hum, cama charmosa Prateleira A gente tem que fazer uma casa Pra gente, né? Porque a gente tá com as nossas camas lá no É, cama serve pra nada Serve sim Pra recuperar a vida Se a gente morrer, a gente volta na cama Valeu, cara, tamo junto A gente tá fazendo uma coleção de Picareta Aqui no quintal É, então, eu tô jogando fora essa merda aí Tá foda, velho Aqui, ó, já tô cheio de frutinha Neve Tá, vamos lá, vou fazer o bagulho, hein Falta a chapa de mármore Só, na real Deixa eu pegar aqui Deixa eu só tirar uns bagulho Leite Deixa eu tirar isso aqui Daqui a pouco eu guardo Vamos lá, hein Nossa, pra fazer um milkshake São cinco Conseguimos Pô, mas Coloquei milkshake pra fazer lá Mano Era essa máquina? É, pra fazer o âmbar lapidado Pô, mas aí Pô, mas aí Pô, mas aí A gente Não, aqui você faz Ué Lapidar as pedras Ah, tá Ah, tá Beleza Eu preciso Eu tô com muita coisa no meu inventário E eu não tenho E eu não tenho onde guardar Aqui Essa aqui cria Objetos, tá Madeira macia, mano É a madeira lá do Dos cacto Porra, sério que eu tava lá E tu só me falou isso agora? Mas essa nossa picareta Não pega Porra, você tá de brincadeira Eu vou te dar um murro na cara, cara Tem que fazer picareta melhor Essa picareta verde, né? Não Eu acho que nem essa verde pega Picareta forte Feita de madeira maciça Pode colocar objeto de pedra E é muito Puta, agora tem que saber qual que faz, né, mano? De repente a gente tem que aprimorar Nossa bancada de novo Não tem como, mano Vai ver O que tem que fazer na bancada aí Pra tu ter uma noção Ih, barra de cobre e obsidiana A gente não tem nada disso É, mano Eu acho que não tem que fazer isso ainda, não A gente tem que fazer Ah, aqui, ó Esse machado da floresta azul aqui Olha o que a gente tem que fazer Pra pegar Coisa lá Precisa de Âmbar lapidado E vara de raiz Cinco âmbar lapidado E vara de raiz Tem que pegar o quê? Machado azul? É, aqui, ó Vê esse aí Precisa de cinco âmbar E vara de raiz Show Eu tô fazendo aqui o bagulho Você foi lá pegar a parada? Tô botando pra fazer aqui Vara de raiz Cara, eu tô com um item Meu Deus do céu, cara Que que é isso, bicho Eu precisava fazer mais um baú Porque eu não Não tenho mais E a gente ainda não Ah, é Vara de raiz E chapa de mármore Pra fazer o baú melhor Fio de seda Fio de seda Tô pensando, mano É porque na real Eu tô com muito item, véi Tipo assim, mano A gente tá com item pra caralho E ainda tem muito item, mano Essas penas, véi Que que faz com essa porra Dessa pena de merda Precisa pra fazer flecha Até agora eu nunca fiz flecha Fiz, só peguei dos outros Essa aqui Isso tá lá de cima Isso aqui Isso aqui Caralho Tem carne pra pôr A gente ia ficar socando O carninho do bagulho Ah, eu nem como Essas carnes Deixa eu ver O que mais eu consigo Guardar aqui Flecha Não serve pra nada Tá, tem que pegar esse Vamos aqui Vem pra cá Esse aqui Vem pra cá Cara, é muito item, mano Na moral É isso então, mano Pra hoje tá bom Depois a gente dá uma Dá um grau maior É, estamos perdidos já aqui É, tá com muita coisa Eu acho que a gente tem que voltar Antes de qualquer coisa Eu acho que a gente precisa Ir nós dois numa caverna Pegar bastante raiz Porque a minha picareta quebrou Eu não consegui Pegar muito Muito Tá bom, beleza E... Na próxima Na próxima então A gente faz isso A gente pega a picareta E a gente É, então E a gente tem que fazer o... E aí a meta vai ser Fazer essa daqui Essa mesa de essências Encantar armas e ferramentas Com essências únicas E poderosas Pra gente poder fazer É, tem que pegar madeira maciça Nossa, essa daqui vai ser Um rolê pegar, hein, mano Puta que pariu Mas é isso, mano